Gente, eu vou desabafar aqui com vocês, tá bom? Eu tô com um problema que eu não sei resolver Porque não depende de mim Eu sou solteira há muitos, muitos anos Tipo, 23 anos mais ou menos E eu não sei o que acontece Que as pessoas, elas não dão em cima de mim Elas não dão, não dão Homens, não dão em cima de mim Tem algumas mulheres que dão em cima de mim Só que tem um problema Eu não sou do Vale, acabo não correspondendo Mas os homens não dão em cima de mim E aí, às vezes eu acho que é um problema meu Tipo, o que que tem em mim que vocês não dão em cima de mim? Porque eu treino, eu sou bonitona Eu acho que, assim, eu não sou padrão Mas eu sou bonita Eu sou padrão, eu não acho que eu sou padrão Eu treino Ah, eu treino Não parece que eu tô de roupa, mas eu treino Sou uma pessoa engraçada É isso talvez que eu esteja atrapalhando? Não sei Pode ser que sim, porque eu não vejo comediante casada Você vê comediante casada? Eu não vejo comediante casada Então eu acho que talvez, se for esse o caso Eu vou tá deixando de ser engraçada Eu quero passar a ser uma pessoa bem chata Eu vejo essas meninas que elas são tipo Toda furfuzinha Ai, 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 ai E tem homens Uma fila, uma penca de homens atrás dessa menina Então eu vou começar a ser essa garota Tipo, porque eu sei que tem gente atrás Ah, mas você tá vivendo pra ter gente atrás de você? Um pouco, né? Eu quero ser paquerada Com certeza Absoluta Mas isso é falta de autoestima Sim Eu trato isso na terapia também Assim, eu já falei lá no meu Instagram Que eu passo muitos stories, né? Falando Eu conto minha vida, assim Nem perguntam, mas eu conto E ai eu já avisei lá Que eu vou parar de falar E que agora só vai ser foto padrão Tipo, that girl Pinterest E eu não vou mais falar com ninguém Eu vou ser bem inalcançada E ai, talvez assim As pessoas deem em cima de mim E é isso Eu vou apagar todos os vídeos de dancinha Todos os vídeos que eu já fiz aqui na vida Porque eu vou Eu vou virar uma outra personalidade É isso Porque assim, perfeita Eu sou Eu sou Eu tenho tudo Tudo que alguém procura Eu tenho Tudo Menos dinheiro Dinheiro eu não tô tendo no caso Agora nesse momento Eu tô desempregada Mas o resto Ah, eu não sei cozinhar também Mas isso aí Mas aí não é requisito Pra ser paquerada Oi Eu tô um pouco assustada Com a repercussão Que deu esse vídeo Eu não achei que fosse Ser assim Eu Só falei Como eu falo aqui no meu TikTok Mas Mas é isso, né? Assim Eu só expuso uma situação Que acontece comigo Acontece com outras meninas Porque tem muita menina Comentando aqui no vídeo Então eu vi que eu não tô sozinha Falaram pra eu chegar em homem Gente, eu chego Quando eu tô afim Eu chego, tá? Falaram pra eu ir pra festas E ficar com as pessoas Eu não quero ficar indo em festas E ficar com as pessoas Entendeu? Eu quero conhecer gente Tipo, conhecer de verdade Eu não quero ficar beijando a boca E só Falaram pra eu parar de ser exigente Eu acho que Eu ainda tô no nível ok De exigência E falaram que Eu tô procurando um Roberto Wilbert E eu não sou uma Fernanda Lima Eu sei, gente Eu sei Eu tenho espelho Não precisa ficar falando isso Claro que se você entrar no meu Instagram agora De ontem pra hoje Teve uma mudança absurda Costurou meu vídeo E ele falou que entrou no meu Instagram E que viu muitos comentários E muitas curtidas Mas você entende que isso não é chegar? Isso não é chegar Não Eu quero alguém que chegue e fale E aí, tudo bem Vamos conversar Ou então Oi Agora tem vários ois lá Tem vários Porque eu reclamei Parei a gravação Fiz minha terapia Contei o que aconteceu E tive um feedback Além do feedback de vocês também Fui um pouco exagerada Sobre ninguém Chega em mim? Fui um pouco exagerada Chegam em mim? Chegam em mim Mas calma também Não é do jeito que vocês estão pensando Eu recebi tanto comentário Que eu acho que eu nem sei mais Qual é o meu incômodo Porque vocês me colocaram mais coisas Que agora eu tô ficando paranoia Mas eu entendi que eu tenho comportamentos Diferentes dessas meninas Que vocês normalmente correm atrás Eu, quando eu tô afim Eu falo que eu tô afim E eu sou o mais sincera possível E eu não sei se vocês estão acostumados Com joguinhos O que que acontece Com meninas toda frufruzinha Eu não sei se é assim E o fato de vocês colocarem Muita barreira também Porque eu vi várias pessoas Entrando no meu Instagram E falando Não dou em cima de você Para dar só o seu Instagram O que que tem a ver? Aí só finalizando Eu acho que a gente entrou Num ciclo de jogos E de curtidas E de Não vamos deixar claro as coisas Que nada mais tá claro Nada mais E eu sinto falta disso Sinto falta de alguém Se interessar por mim E falar que tá interessado por mim Porque não adianta Ficar curtindo foto E comentando as minhas fotos E não falar comigo É isso que acontece As pessoas não falam comigo Elas não chegam em mim Elas deixam no ar Que estão afim É isso É um dos meus encontros Que agora eu tenho muitos Fala cowboys, beleza? Deixa o like Se inscreve no canal E dá uma olhada Se você segue inscrito Bom Coloquei pra vocês Dois vídeos Dois vídeos de exemplo A primeira parte Onde ela Fez ali o desabafo dela E tudo mais A primeira parte Ela tem muitos pontos Ali que acabam sendo Mais próximos A uma piada Ou algo assim Então fica difícil Você ter certeza Se ela tá falando sério Se ela tá brincando Tá? Então você sente que É aquele tipo de humor Mas Como eu posso explicar O tipo de humor aqui? Enfim Esse tipo de humor Que vocês viram aí Meio inglês Vamos dizer Enfim Então o que acontece É o seguinte A questão Do que ela falou Na primeira parte Do vídeo Então ela cita Inicialmente Que ela Tá solteira Ela diz Há 23 anos Então eu vou supor Que a idade dela Então desde sempre E tal Que os homens Não dão em cima dela E ela começa A questionar Do porquê Qual será o problema Afinal eu sou Eu treino Eu sou bonitona Não sou padrão Mas sou bonitona Sou engraçada E tal E aí Ela chega A conclusão Bom Ah o problema Então talvez É que eu seja Engraçada Afinal eu não vejo Comediantes E tudo mais Que namorem Enfim É uma argumentação Meio Não Não entendi Muito bem Mas vamos tentar Chegar lá Então ela pensa Ah vou deixar De ser engraçada Porque Os homens Eles ficam Correndo atrás Dessas moças Cheias de frufru Que são chatas E tal E ela quer Ser paquerada Afinal de contas Ela precisa Disso Para a autoestima Dela Esse é um ponto Importante Tá Quando ela diz A questão ali De tentar Emular As mulheres Que em tese Tem essa Essa procura Né E esses homens Que ficam ali Babando Nos comentários Nas coisas Sei lá Enfim Ou na Na vida Particular Dela Nos ambientes Que ela Frequenta Ela sente Que ela é Deixada De lado Em prol Dessas Outros Desses outros Perfis Que talvez Sejam mais Femininos E tal Enfim Ou talvez Sejam apenas Muito mais Atraentes Vamos dizer Que pode ser Alguma dessas Coisas Né Mas O que ela fala Quando ela diz A questão da autoestima É um pouquinho Delicado Pelo seguinte A questão da autoestima Então o que será Que ela deseja Ela deseja de fato Deixar de ser solteira Ou ela deseja de fato Encontrar ali Apenas Um pouco mais De alimento Para o seu ego Ela sente que As suas concorrentes Vamos dizer assim Tem a atenção Que ela gostaria de ter E tudo mais Então Fica um pouco É complicado A gente Entender O que ela está falando Num sentido Um pouco mais De se de fato O que ela quer É um relacionamento Uma coisa Bacana ou não E como eu disse Primeira parte Do vídeo ali Ela acaba sendo Mais humorada Então de repente Pode ser parte Da piada dela Mas creio que não Eu acho que tem mais A ver realmente Com algum tipo De ciúme Digamos assim Desse outro perfil Que talvez seja Mais desejado Pelos homens Mas não são todos Eu vou adicionar Aqui um fator Que é o seguinte É pelos homens Que ela deseja Tá bom Agora ela falou Que vai colocar Sua foto de mulher Inalcançável Que vai apagar Os vídeos de dancinha Afinal Ela é perfeita Ela tem tudo Que alguém procura Menos dinheiro E cozinhar Então de restante Ela tem tudo Que ela é perfeita Ela é maravilhosa Então Ela não consegue entender isso Essa parte final Creio Que ela estava sendo Brincando Mas toda brincadeira Tem um fundo de verdade Vocês sabem Então provavelmente O que eu penso É que Ela acredita Que esse outro perfil Tem a atenção Que ela gostaria de ter Mas ela entende Que esses perfis Estão abaixo do dela Que ela é Superior Entre aspas A esses perfis Porém ela vai ter Que emular Um alguém No qual ela não tem Real admiração Temos um ponto Aqui Se for esse Se for essa Preocupação dela Eu diria que É uma preocupação Meio tola Tá Na real O que acontece É que Pode ser Que ela tenha Algum tipo De uma vibe Mais masculina E não o aspecto Necessariamente De ser Engraçada Ser de repente Uma pessoa Com menos Mais bacana E tal Provavelmente Isso é uma característica Positiva Para um namoro E tal Mas enfim Ela chegou A essa conclusão A parte 2 Do vídeo Essa parte É um pouquinho Mais bacana Porque ela Parece estar Um pouquinho Mais Sincera E tal Ela acaba Falando de uma Forma um pouco Mais séria Então para o vídeo Aqui pelo menos É uma parte Mais interessante Então ela cita Por exemplo Que ela está fazendo Uma terapia Importante Procure terapia E tal Caso você Se interesse Enfim Precise Sempre bom Mas ela está Fazendo terapia E isso De certa Maneira Também pode Indicar Alguma Alguma Dificuldade Nem sempre Às vezes a pessoa Está fazendo Uma terapia Realmente Porque está Apenas Trabalhando Ali E tal As suas emoções Enfim Como eu disse Então não podemos Afirmar Alguma coisa Disso Mas eu queria Adicionar Essa dúvida E ela disse Que sim Que na verdade Ela exagerou E que os homens Chegam nela De fato Mas não agem Como ela Pensa Enfim Ela fala Alguma coisa Assim Só que ela Não conclui Esse raciocínio Então eu vou Chegar à conclusão Pode ser que não Mas eu vou chegar À conclusão Que eu acho Que vocês sabem Muito bem Qual é De que na verdade Não é que os homens Não chegam nela Ela cita Por exemplo Que falaram Que ela era exigente E aí ela disse Que não Que ela tem exigências Bem ok Mas eu tenho Praticamente certeza Eu poderia até Apostar Que muito provavelmente Os homens Que chegam nela Não são os homens Da exigência Ok dela Então é por isso Que para ela É como se ninguém Chegasse Os homens Eles têm Essa característica Que a gente aponta Do homem invisível Então se esse homem Mesmo aqueles Que devem estar lá Agora Gadando lá No perfil dela Comentando um monte De coisa Esse realmente É totalmente invisível Mas tirando esse Mesmo aquele cara Que está fora Desse padrão Ok dela Que está chegando Nela Não está chegando Como ela gostaria Ou seja Não é o cara Não é o cara certo Não é o cara Que ela gostaria De ter Principalmente Porque ela está Em uma fase Ainda Dentro ali Do pico Do VSM Dela Do valor dela Então ela Entende justamente Que ela é perfeita Maravilhosa Então ela Merece um cara Desse nível O nível Que teoricamente Para ela é ok Então o que pode ser ok Para uma mulher perfeita Tem que ser o Ela falou Roberto Wilbert O Rodrigo Wilbert Tem que ser esse cara Ela fala Que não quer ir em festa Porque não quer Só ficar de beijo E tudo mais Então ela fala Que ela até recebeu Muitas curtidas Que ela falou Que ninguém chega nela Que agora estão chegando Mas porque ela pediu Enfim Aí ela vai Usando de vários E vários pontos Para chegar a uma conclusão Uma conclusão De que Agora ela nem sabe Qual que é o real Incômodo que ela tem E que A conclusão dela Para mim Foi assim A pior possível Que é basicamente Essa que eu comentei Dela Decidir então Emular o comportamento Dessas Moças Que ela está vendo Ao redor dela Que o problema É esse jogo Sendo que A gente sabe muito bem Que os jogos São de domínio Feminino Total Elas que decidiram Qual seriam os jogos A forma de jogar Isso tudo está Na mão do feminino Hoje Claramente Então Se você quiser culpar Alguém Culpe a si própria Tá bom E ela diz Que é direta Que é sincera Então que isso é um problema Sinceramente Eu não vejo Dessa forma O que pode estar acontecendo É que você está sendo Sincera e direta Com homens Que não Querem relacionamento Que não tem interesse Que tem opções Que não estão disponíveis Então quando você É direta É sincera Com o cara Porque você até falou Que você chega Nos homens Que você tem interesse Bacana Legal né Provavelmente Esses caras Que você tem interesse Devem estar lá Num patamar elevado Talvez acima do seu Por consequência Eles te olham E falam Ah eu ficaria com você Sem problema nenhum Aí só porque eles Ficam com você Você chega A conclusão De que Ah então Eles poderiam Se ele está ficando comigo Ele namoraria comigo Certo Errado Errado Homens não funcionam Assim Principalmente homens Com opções Certo Também não estou dizendo Para você Ir atrás do cara Que não tem opção Nenhuma Mas provavelmente Por tudo que você falou A conclusão É bem provável Que seja essa Tá Enfim E ela Diz que sente falta De um homem Que fala que está interessado De um chede Que está interessado Né Enfim Que agora ela tem Muitos incômodos Né Ou seja Né A eterna insatisfeita Clássico Né Então O que eu posso dizer Simplesmente Desse vídeo É que ele Representa Muito bem Todas as Nuances Né É Todas as Versões Vamos dizer assim Né É do que Da mulher atual Né Vamos dizer Né Então Não tem como É Ser mais claro Que isso Nesse vídeo Por mais que como eu falei Ela parece ser uma moça Muito bacana Gente fina e tal Aparentemente Tá bom Então O que eu posso dizer Para ela É que Se por acaso Esse vídeo Aparecer Que ela preste Bastante atenção No que eu falei Enfim Se ela quiser Agora se não Se ela quiser É É Acreditar Que a culpa Né Do Das questões Aí do fato Dela não estar É Encontrando Relacionamento É porque ela não Ela não Faz frufru E que ela precisa Ter uma Um perfil De mulher No Instagram TikTok De mulher Inalcançável Então beleza Vai em frente Boa sorte Para você Tá bom Então é isso Cowboys Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se puder deixar o like Eu agradeço Se puder se inscrever Aqui no canal Também Fechou Tamo junto Um forte abraço A todos Um forte abraço